Fala, galera do Razão Tricolor, tudo bem com vocês? Domingão, vocês estão todo mundo feliz, né? Pelo amor de Deus, não tá feliz, né, pessoal? Ai, meu Deus. Primeiro colocado, até o jogo do Flamengo em Botafogo, que vai ser logo mais. Mas, meus amigos, a Marta Negreiro, o Sistema Verde e Mais, fez uma postagem muito legal e eu vi um... Vamos dissertar um pouquinho sobre ela? Vamos sim. E é por isso que eu te convido a você chegar mais e vem pra cá, que aqui na Sala do Razão, você é muito bem-vindo. Bora falar de Fortaleza também nesse domingo. Salve, Tricolor de aço, eu canto e torço pro amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é Razão Tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Meu nome é Danilo Everton e você sabe, meus amigos, aquele negócio que a gente sempre pede sempre. Deixa o like, se inscreve no canal já agora, porque você não vai precisar ser relembrado ou você não vai deixar de ajudar com o like e com a sua inscrição. Confere se é inscrito, porque tem muita gente que recebe o nosso conteúdo, mas não é inscrito aqui no Razão Tricolor. Então, ajuda nós. Faz aí, vamos. Cada dia crescer, porque aqui é o Lion, e a gente faz tudo pelo Fortaleza, sim, e não tem jeito, tá bom? Vamos ver a postagem da Marta Negreiros. Vou até ligar essa luz aqui pra gente ver junto. Ó, a Marta tweetou ontem, pós-vitória, ela colocou aqui, ó, mês de abril, mês de quebrar tabus no Fortaleza. O Fortaleza foi pinta campeão inédito. O Fortaleza teve a primeira vitória em estreia de torneio internacional, a vitória do Palestino. Primeira vitória na Argentina, contra o San Lorenzo. Primeira vitória em Curitiba, contra o Coxa, o Curitiba, que aí você já viu no nosso pós-jogo. E teve a primeira vitória de Voivoda, contra Fernando Diniz. Marta Negreiros, Sistema Verdes Mares, tweetou isso, que eu achei muito massa. Muito legal. Cinco tabus, ou cinco peças da nossa história, que não estavam definidas, e agora aconteceu nesse mês de abril. Então, o mês de abril foi muito bom para a gente nesses quesitos. Por quê? O Fortaleza, nesse mês de abril também, conseguiu, além de todos esses fatos, ele conseguiu estar invicto. É! Você que não está ligado, que eu já fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, você, se você não sabe, saiba, o Fortaleza está invicto desde a queda da Copa do Nordeste, lá em 29 de março. Vou botar aqui na tela para você ver. 29 de março, a gente perdeu para o Ceará na semifinal. A partir daí, ganhamos deles, uma, ganhamos do Palestino, ganhamos, empatamos com o Ceará, fomos metacampeão, ganhamos do Águia de Marabá, e aí já são quantos jogos, Danilo? Um, dois, três, quatro, cinco, empatamos com o Inter, seis com o Silourenso, ganhamos lá fora, sete contra o Curitiba, oito contra o Águia de Marabá. Foram nove jogos no mês de abril, e nove jogos nos quais o Fortaleza está invicto. A última derrota do Fortaleza, repito, para ficar gravado na sua memória, foi a semifinal da Copa do Nordeste, do dia 29 de março. Foi lá no mês de março, e agora a gente já está caminhando, e amanhã já é o mês de maio. Então o Fortaleza passou o mês de abril inteiro, sendo invicto, e ganha, fazendo essas quebras de tabu, na quais a Marta Negreiras muito bem relembrou, pentacampeão, estreando, ganhando o torneio internacional, que foi o jogo contra o Palestino, vitória na Argentina, vitória em Curitiba, e o Voivoda vencendo o Fernando Diniz. Cara, nove jogos, esse mês foi muito puxado, e o Fortaleza conseguiu tudo isso. Em maio, não vai ser diferente, a gente já fez um live na quinta passada, falando exatamente sobre isso, serão de sete a nove jogos, tem dois jogos da Copa do Brasil, afora o jogo do Campeonato Brasileiro, e da Copa Sul-Americana. Será um outro rojão, de jogos que o Fortaleza enfrentará no mês de maio. Se a gente consegue ser 50% do jeito que foi o abril, nós vamos estar facilmente classificados na Copa Sul-Americana, nós vamos estar entre o G6 da Série A, e nós vamos estar ali, passando mais uma fase da Copa do Brasil. Vai depender do sorteio, isso aí é tudo na fase da teoria. Mas, de fato, esse Fortaleza mostra e demonstra que tem muitas capacidades. Ele tem capacidade de rodar o elenco, e não perder tanta qualidade. Lógico, a gente está muito emocionado, e a nossa última fotografia é o jogo do Fluminense, que a gente ganha de 4x2, poderia ter sido 6x2, poderia ter sido 7x2, poderia ser 8x2, que a gente já falou antes do pós-jogo. Mas o ponto em que o Fortaleza chega neste momento da temporada é um ponto que nas temporadas o Fortaleza tem mostrado realmente que é assim que funciona. O Fortaleza começa a funcionar mesmo no mês de abril. Assim, fazendo grandes jogos, ganhando grandes vitórias, e começa a funcionar muito mais no mês de abril. Quem não lembra, a Libertadores do ano passado, nós não jogamos a fase pré, que foi esse ano que a gente fez, foi a primeira vez até que a gente jogou essa fase pré. Nós jogamos a fase de abril da Libertadores, que é a fase de grupos. Então, a gente foi muito bem na Libertadores, nós tínhamos o elenco mais curto, menos qualificado do que a gente tem hoje, em 2022, e aí teve aquela gangorra, Libertadores no alto, baixa no Campeonato Brasileiro. Tivemos Copa do Nordeste no alto, campeão, Campeonato Brasileiro também no alto, e aí a gente foi penando ali, por conta de um elenco menos qualificado do que a gente tem hoje. Mas o que eu quero falar para você, é que o Fortaleza foi muito melhor a partir de abril. Seu ano, fisicamente, mentalmente, coletivamente, de jogo mesmo, bonito de se ver, foi a partir do mês de abril. Então, é uma tendência, parece ser uma tendência. e é normal que isso aconteça. Há muitos times que jogam muito bem os três primeiros meses do ano, mas, às vezes, no segundo mês, a partir dali, eles não conseguem fazer grandes coisas dos seus campeonatos que disputam. O Fortaleza, quem não lembra, o Fortaleza foi campeão em 2022 da Copa do Nordeste com o Freio de Mopuxado. Ah, o Fortaleza foi campeão no Campeonato Cearense porque o Ceará foi incompetente, sempre tem os torcedores do Fortaleza que menosprestam as situações do Fortaleza. Mas, tirando esses caras que eles têm um pouco de verdade e veracidade nas... Então, a observação deles tem um pouco ali de detalhes que eu trago para essa reflexão, mas o Fortaleza tem essa tendência que de abril à frente o Fortaleza começa a ser um time mais efetivo. Lógico, só foi mais efetivo mesmo no Campeonato Brasileiro, depois que ele cai na Libertadores, cai nas Copas, ele foi mais efetivo lá no meio do ano para frente porque até com os reforços em qual ele ficou um pouco mais além que a gente conseguiu fazer aquela virada histórica, sair da Série A sem ser rebaixado, apesar do primeiro turno que a gente fez 15 pontos em 19 rodadas. Mas, com isso tudo, é uma tendência e essa tendência o Fortaleza vem escrevendo que em abril para frente o Fortaleza vem muito bem. E esse mês de abril é uma reflexão muito massa, esses cinco marcos e até uma conquista, cinco marcos, Curitiba, Argentina, torno internacional, venceu o Diniz com o Fortaleza, e o campeonato que é o título real oficial desse mês de abril, o Fortaleza se credenciar a ter mais vezes esse tipo de jogo que ele demonstrou contra o São Lourenço e até contra o próprio Fluminense. Ter melhor esse time. Agora, não é fácil, não dá para se contentar com o que a gente já apresentou nesse mês de abril, porque tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e todo mundo sabe muito bem disso, quem está lá é muito competente, sabe que o futebol tem seus altos e seus baixos, acho que o Fortaleza vive uma alta, como já fizemos vídeo aqui que o Fortaleza passou por uma baixa e passou mesmo, e vai passar novamente mais uma vez ou mais duas vezes, quanto menos melhor, mas vai passar por algumas outras baixas durante toda essa temporada, mas de fato, a gente fica muito alegre, feliz e satisfeito com aquilo que o Fortaleza demonstrou em campo, que tem demonstrado em campo nesse mês de abril, e muito obrigado mês de abril por você ser esse mês tão, e foi tão generoso para o torcedor tricolor. Agora, quinta-feira tem mais jogo, começa o mês de maio, os estudantes de Mérida, depois faz uma partida dificílima contra o Corinthians no Neokimica Arena, na segunda-feira, essa na outra, e aí, sequência internacional, San Lorenzo, Grêmio, América Mineiro, Palestina, Estão de Mérida, e aí por diante, é o que o Fortaleza tem, além de dois jogos na Copa do Brasil, que ainda vai ser sorteado, previsão, parece que vai passar terça-feira esse sorteio da Copa do Brasil, acho que vai rolar uma terça-feira. E é isso, meus amigos. Obrigado, mês de abril. Pode ir, hoje é o último dia dele, então pode ir, vai tranquilo, vai na fé, e que o mês de maio venha com esse mesmo ritmo de abril para o Fortaleza, e o time seja esse mesmo ritmo. Valeu! Bom domingo para você, boa, bom feriado amanhã também para você, lógico, talvez aparecemos aqui para fazer uma livezinha, e na segunda, com certeza, tem conteúdo, tem live, tem vídeo, e é isso, aqui a gente não para. Deixa o like, se inscreva no canal, vem conosco, vem com nós, vem com nós, que é o Laio, e esquece, como diz o Carlos, mas vem com a gente, que a gente está tentando fazer o melhor conteúdo possível aqui no Razão Tricolor, para você, ainda mais, chegar junto do Razão, beleza? Grande abraço, bom domingo, cheio do coração! Tchau! Salve Tricolor de Apsu, eu canto e torço com amor, caemo do PT...